E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de notícias e hoje vamos falar da semana estrelada Teremos mais uma semana estrelada, começando amanhã, às 5 da manhã, terça-feira E termina no dia 22, às 5 da manhã também Serão 6 dias de evento, né? Vai ter decorações especiais sobre a semana estrelada e teremos, claro, o caça às estrelas Que vai durar todo o evento, todos os 6 dias E se você conseguir 700 estrelas, você vai ganhar essa pintura mais a soma de todos esses containers aqui Se você conseguir 25 estrelas, você consegue um container Se você conseguir 50, mais um container É tudo somado Se você no final tiver 150 estrelas ou um pouquinho a mais, que não passe de 200 Você vai ganhar 2 com 1, com 1 e com 1 Ou seja, você vai ganhar 5 containers no total, fazendo 150 estrelas Certo? Isso aqui é tudo somado Essa pintura, você consegue ela se você chegar a 700 estrelas Quando você chegar a 700, você vai somar todos esses containers Mais a pintura, que será o seu prêmio, beleza? Bom, no caso, como é que você consegue essas estrelas? É bem simples É tipo o mesmo estilo dos antigos, certo? O evento vai durar 6 dias E a parte principal pra você ganhar as estrelas é você ficar até o final da batalha Tente ficar até o final da batalha pra você ganhar as estrelas, beleza? Tente jogar um pouco também pra ganhar pontos Se você ficou até o final, mas não fez muito ponto Você não ganha estrela Se você for o primeiro ou o segundo do time ganhador Ou o primeiro do time perdedor Ou o primeiro e o segundo do modo CM e Juggernaut Você ganha 3 estrelas, certo? Se você for o terceiro ou quarto do time que vence O segundo ou terceiro do time que perde Ou o terceiro e o quarto do batalha CM ou Juggernaut Você ganha 2 estrelas E em todas as outras posições, você ganha 1 estrela Vai ter um passe pra você comprar na loja com dinheiro real Onde você consegue, quando você compra esse passe As suas estrelas são dobradas Toda batalha que você terminar Você vai ter estrela dobrada Se você ficou em primeiro do time ganhador Ou do time perdedor Você ganha 6 estrelas ao invés de 3 Caso você tenha comprado esse cartãozinho, digamos assim Enfim, é um passe Bom pessoal, durante todo esse evento Também teremos fundos de batalhas duplicados, certo? 2 vezes mais fundo Em batalhas que não sejam pró Essas estrelas também, pessoal Você só consegue ganhar em batalhas não sejam pró Beleza? Tem que ser batalha do matchmaking, certo? É... Vai ter fundo duplicado durante todo o evento, beleza? E vai ter descontos, pessoal É... No caso Eu não vou nem falar dos descontos Porque eu não recomendo você gastar agora Estamos aí na tampa da beirada do Halloween E provavelmente, como sempre foi Deve ser hoje também, é a minha opinião É... Deve ter uma promoção muito boa no Halloween Então... Você pode até querer É 25%, certo? Na loja, no dia 19 No dia 20 É 25% na garagem E no dia 21 É 25% em micro atualizações E acelerador Será 50% Se você quiser Beleza Eu não vou fazer Beleza? A não ser que eu faça só na minha conta do EN Mas é bem difícil De eu fazer, certo? É... Bom Temos aqui ofertas especiais Temos uma oferta que Ficará na loja É... No caso, ela vem 5 containers 300 unidades de cada suplimento Com exceção da Gold E 100 mil cristais Essa oferta vai estar Vai estar na loja Durante todo o evento Todo o evento Vai ter essa oferta na loja Para você comprar E temos também, galera Olha só Que bonitão Shaft XT Olha que maneiro Com o reinício dos servidores No dia 16 de 10 Aparecerá na loja A skin XT Do Shaft Essa skin Também será adicionada Aos containers Um leão Com o nome Em prata Se tornará O seu companheiro Leal De batalha E te ajudará A proteger O seu orgulho A antiga oferta especial Chamada Ricochet XT Será removida Então você só tem até hoje Para comprar o XT Na loja Certo? Depois que ele sair da loja Ele só vai ir Para os containers Beleza, pessoal? Acho que é basicamente isso O evento das estrelas Vai ter mais um vídeo Às 8 Se eu não me engano Se eu já postei o vídeo Às 8 Dá uma olhada Eu não sei quanto Esse vídeo vai ser postado Bom, é basicamente isso Se você quiser ver Esse link Eu vou deixar na descrição Se eu esqueci Me lembre aí, beleza? Se eu esqueci do link Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E